Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir anunciados quase 6 milhões de reais para a reconstrução de casas e socorro aos municípios atingidos pelo tornado no estado de Santa Catarina. Prazo para enviar a declaração do imposto de renda termina na próxima quinta-feira. Primeira casa da mulher construída no país, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já atendeu em dois meses 1.500 mulheres vítimas de violência. E ainda, contagem regressiva para as Paraolimpíadas do Rio de Janeiro. Faltam menos de 500 dias. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!